Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês produtos super baratinhos que vocês encontram em supermercado, em farmácia, com preço muito legal para os cabelos, que vai deixar o cabelo de vocês super hidratado, com brilho, com força E vamos lá? Gente, o primeiro produtinho que eu vou começar mostrando aqui pra vocês esse shampoo aqui da Adolfo Gente, se você tiver com o cabelo caindo, né? Gente, esse produto é maravilhoso, ele controla a queda do cabelo, né? E se você tiver o cabelo muito oleoso, talvez o seu cabelo esteja caindo por isso Então eu dou uma dica aqui pra vocês, se o seu cabelo estiver muito oleoso pra você lavar o seu cabelo todo dia porque aí vai tirar aquele excesso de oleosidade do couro cabeludo e vai diminuir a queda do seu cabelo É, também vou mostrar pra vocês aqui essa máscara aqui Gente, nesse shampoo eu paguei nele 7 reais Comprei ele de supermercado Gente, vou mostrar pra você aqui esse creme aqui, ó Ele é de mandioca A marca dele é Keraform Gente, esse creme ele é muito bom Ele hidrata muito o cabelo Ele tem um cheirinho muito gostoso Olha só a consistência dele Ele é muito hidratante Ele dá brilho também pro cabelo E eu paguei nele apenas 10 reais Muito baratinho, né gente? 10 reais é uma máscara tão boa dessa E eu comprei ela no supermercado Também vou mostrar pra vocês aqui Essa queratina Da KeraMax Ela é super hidratante Geralmente a queratina deixa o cabelo rígido, né? Quando a gente passa Gente, queratina a gente não pode passar com muita frequência Ou você passa de 15 em 15 dias Ou você passa alguma vez no mês Aí, essa daqui Ela tem um poder de hidratação muito alto também, né? E além de ter um cheirinho maravilhoso E nela eu paguei apenas 7 reais E eu comprei também em supermercado Tem esse produtinho aqui, gente Que ele é o queridinho Vocês podem pesquisar aí Porque às vezes, né? Por ser muito baratinho Por ter uma embalagem assim, meio feinha A gente nem olha, né? Mas, gente Esse Yamasterol aqui Ele é maravilhoso Esse daqui é o tradicional Eu paguei nele a 4,50 Olha o preço aí Gente, e ele é muito bom Ele hidrata o cabelo Ele protege o cabelo Você pode utilizar ele Pós-piscina ou mar Ou então pré-piscina ou mar Que antes de você ir pro mar ou piscina Você passa ele Que ele vai te proteger o cabelo Do cloro da piscina E também proteger da água salgada, né? Então, eu indico muito ele Ele é um excelente produto Geralmente eu não utilizo ele sozinho Eu sempre gosto de misturar ele Em alguma máscara E ele é muito bom E também aqui, gente Eu vou indicar pra vocês Esse óleo de rícino Gente, esse óleo é maravilhoso Principalmente se você tiver Com o cabelo caindo Você aplica ele no couro cabeludo Diretamente no couro cabeludo E vai massageando Massageando Vai passando Vai massageando Vai massageando Porque ele vai fazer com que O seu cabelo cresça Gente, esse óleo Ele é maravilhoso Ele tem um cheiro assim Meio forte Mas eu super indico pra vocês Se o seu cabelo estiver caindo Use esse óleo de rícino Que você vai sentir a diferença E por último Mas não menos importante Gente, tem a glicerina A glicerina bidestilada Gente, a glicerina bidestilada Ela é maravilhosa Pra dar hidratação Principalmente, né? Se você faz muita química no cabelo Gente, utilize essa glicerina Porque ela é maravilhosa Ela super hidrata o cabelo E quando eu faço ela no meu cabelo Eu sinto que o meu cabelo Ele fica mais liso Adoro a glicerina E eu paguei nessa daqui 5 reais E nesse óleo aqui, gente Eu comprei ele na farmácia Eu paguei ele 4 reais Então, né, gente São produtos baratinhos Que você pode estar Utilizando no cabelo Não tem mais essa desculpa Ah, não vou hidratar meu cabelo Porque é muito caro, gente Não Um pouco de dinheiro Fazendo receitinhas também caseiras Você consegue manter, né? O seu cabelo bonito Com brilho e hidratado Então, gente Essa foi a minha diquinha de hoje Espero que vocês tenham gostado Já se inscrevam aqui no meu canal Cliquem em gostei Se você já é inscrito aqui no canal Eu queria agradecer vocês E muito obrigada também Por estar me assistindo Beijão e até a próxima